Por seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Merecida 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 Muito mais? Que graça Que graça é feliz Por sua cruz Na morte Na morte me livrou Eu estava Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Pela cruz Pela cruz Eu fui reconciliado Porque eu fui reconciliado Eu fui reconciliado